Um homem de 59 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na mesma região, agora só que em Capelinha, tá? Na noite desta segunda-feira, a polícia militar foi informada sobre o suspeito que estava armado e correndo atrás de uma vítima atirando no meio da rua. Quatro estampidos foram ouvidos. Os policiais flagraram ainda o autor fugindo para um quintal de uma casa. Ele tentou esconder a arma e os militares encontraram aí o revólver calibre .38 e cápsulas deflagradas, além de 12 munições intactas do mesmo calibre. Foi encontrado também no local um carregador de pistola 6.35, 6.35 como se diz, e 5 e 6 munições da mesma arma, tá? O homem de 39 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e também pode responder por tentativa de homicídio, já que a vítima não foi atingida, tá? A motivação dessa tentativa de homicídio não foi esclarecida e esse caso ainda vai ser desenrolado pela polícia civil, porque tudo foi repassado na delegacia regional de Itamarandiba, tá?